Gente, eu vou fazer isso aqui pra dar a minha vacina, pra você que não é só uma, mas é duas, então se inscreve aqui embaixo, dá gostei no vídeo, então vem comigo. Ela tá com a mamãe, mamãe. Gente, eu não vou fazer isso, porque, porque, gente, olha, se você tem que dar uma vacina, se você tem que dar uma vacina, se você tem que dar uma vacina. Então, você não fica imune se você demorar muito. Então, eu vou me vacinar e vocês vão acompanhar tudo. Tchau! Gente, é muito importante você estar em dias com a vacinação. Gente, eu tô em dias, então, olha o que eu vou fazer. Aqui, dizem que não pode dar uma vacina amarela com sono. É só pra vida toda, mas eu vou dar quando eu estiver 10 anos, então, tchau até daqui a pouco. Gente, tá com a mamãe, tá com a vacina amarela, tá com a vacina amarela. Gente, eu tô na vacina amarela, mas tô muito feliz, mas vocês não sabem, eu não sei onde é que vocês acham que estão aqui. Vocês acham que estão aqui, tá com a vacina amarela. Gente, a proibição vai ser não. Não vai ser não. Não vai ser não. Então, quem vai ficar com ela, não pode... Mãe, até pra ser assim... Vamos lá, filha? Não. Ai, por isso é assim? Vamos lá, não. Ai, não, é aqui não. Não, é aqui não. Essa que é a verde. Olha, tá bom. Nada, deixa eu te fazer, não puxe, por favor. Pronto. Parabéns, viu como ela nem chora. Abaixa a sainha. Vamos fazer a outra. Um beijo no fundo, quero saber vocês que gostam de chocolate. Tchau, tchau.